Fala galerinha do canal Glauber Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje é a bordo do SuperCat T6K do meu amigo Gede. Fala Gede, um abraço Gede, meu amigão. O trator aqui é do Gede, Gede me acompanha já há muito tempo aí, né? Hoje estamos tendo o prazer de ser colegas de equipe, de empresa, né? E eu, o dia que eu vim fazer o teste aqui, eu parabenizei ele pelo capricho que ele tem com esse trator aqui. Muito bem cuidado, muito bem limpinho, a empresa aqui lacra as janelas, isolado, isola tudo, né? Isso aí, Gede, Gede fogou hoje, vim aqui no lugar. Daqui uns dias vamos ter surpresa também, galera, vamos ter novidades dentro da empresa aqui, né? Equipamentos novos a estarem chegando. Beleza, galera? Serviço de produção, ateiro, em Itajaí. Vou dar uma quebradinha nesse material aqui, já vai deixando acumular um pouquinho. Sabadão, beleza, galera? Vocês já sabem o que fazer, deixar aquele like marotão. É nóis! É nóis! Então vamos dá-lhe, galera. Aqui, ó, aqui a produção é no talo, aqui acho que não tem, não tem essa de trator. E olha, pra quem tá acompanhando meus vídeos com o John Deere, fazia tempo que eu não pegava os caterpillars. Olha a velocidade disso aqui, ó. Isso aqui é conforto demais, gente. Eu ia gravar um vídeo e ir pro fora, mas acho que hoje nem vou fazer. Eu ia gravar um vídeo, gente. E aí, 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 gente. Deus quiser, dentro de poucos dias, tem novidades. Tem novidades por aí, galera. Então, fiquem atentos aqui ao canal, fiquem atentos às minhas redes sociais. Se você não me segue lá no Instagram, por que não me seguiu ainda, bora lá seguir, Glauber Cardoso 1. Lá você acompanha meu dia a dia através dos meus stories. Tiktok também, tiktok, também. Fazendo uns vídeos mais legais aí. Curtinhos, né? Para você estar compartilhando com a galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.